O verão é a época do ano em que a cidade normalmente fica mais vazia. Com a chegada das férias, é comum as famílias passarem longos períodos fora de casa. E para que o retorno não vire um transtorno, confira algumas dicas da Brigada Militar para que as residências não sejam alvos fáceis dos ladrões. Nós temos que ter em mente que é deixar a grama parada, porque a grama cresce com o advento do tempo. A gente tem que ter em mente que o delinquente ou criminoso tem o maior tempo do mundo para ficar observando. Muitas vezes a gente não se dá conta, a gente acaba caindo na rotina e não se dá conta quem está observando, a gente tem que estar sempre com essa ideia. Porque cai na rotina a gente não se dá conta. Além disso, não deixar luzes acesas durante o dia, evitar o acúmulo de jornais e, se possível, cancelar a assinatura no período de férias. O recolhimento das correspondências também deve ser realizado. Antes de sair de casa, verificar se as portas e janelas estão trancadas. Questão de alarme, monitoramento, câmera de monitoramento. Verificar essa situação dentro do possível adquirir. E, no mais, a questão dos vizinhos, ter um bom relacionamento com a comunidade. Conhecer a rotina de seu vizinho e ficar sempre atento. Ah, ué, esse horário meu vizinho não costuma estar em casa. Que movimento estranho. De acordo com o primeiro sargento, as casas mais visadas são as que apresentam ocasiões propícias para os delinquentes. Essas residências, normalmente, são monitoradas pelos criminosos. As casas, geralmente, mais visadas são as que não seguem essas orientações. São casas que eles estão monitorando a tempo. Ah, eles verificam que a grama não está parada, a luz está... Eles sempre sondam e analisam. A orientação para quem percebe alguma movimentação diferente é ligar para a Brigada Militar. Uma viatura vai ser deslocada ao local o mais breve possível. Devem ligar para a Brigada Militar. A segurança não é... A população nos ajuda e muito quando liga. Ajudar a contribuir não só com a segurança, mas a segurança da comunidade inteira. Quando ela está vendo algo anormal no vizinho, ela está cuidando da segurança da sociedade, não só dela mesmo. Está contribuindo para com todos nós.